Fala meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Pardal Brasil É meus amigos, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma gambiarra que eu fiz Pessoal, e essa gambiarra é grande, hein? Jesus, Joel do céu, par de fazer gambiarra Então pessoal, eu estava pensando aqui, eu falei assim Pessoal, eu preciso fazer um veículo movido a água e lenha Rapaz, eu vou ficar dependendo da Petrobras agora, desses combustíveis caros? Não, eu vou fazer um veículo movido a água e lenha Agora eu zoei mesmo Então pessoal, como aqui na minha região tem muita água, graças a Deus, e muita madeira Uns pauzinhos que a gente acha pro chão lá fora aí Uma galha seca que quebrou e caiu Eu falei assim, uai, eu fiz um veículo aí movido a água e lenha Eu estou bonito na fita, não é verdade? Então eu resolvi fazer esse veículo aí, não, essa gambiarra, né gente? Como vocês estão percebendo aí, eu já abasteci ele, né? A água do rio, coloquei um pouco aí de madeira e estou aquecendo aí o cilindro Ali pessoal, é um cilindro de GNV que eu cortei e coloquei Pessoal, depois eu vou mostrar passo a passo como que eu fiz Esse carrinho aí pessoal, podemos dizer que ele é 90% reciclado, tá? Isso aí é tudo sucata pessoal, isso aí é aro de moto que tirou e não presta mais Esses negócios cromados aí, não é tubo de inox não pessoal Isso aí é bengala velha de moto, cilindro de moto que a pessoa troca porque desgastou, empenou E eu usei isso aí tudo para construir a sucata, tá? Olha aí para vocês verem Então pessoal, eu estou fazendo a lubrificação aí, como vocês estão percebendo E o negócio desliza, não tem um rolamento Isso aí pessoal, é tudo o cilindro interno ali da bengala E uns pedacinhos de bengala que eu cortei o alumínio E o negócio funciona bom, você acredita? Então pessoal, os próximos vídeos que eu fizer agora vai ser Dá para fazer até um churrasco rapaz com esse negócio Você vai ver os próximos vídeos que eu fizer, eu vou fazer mostrando, tudo demonstrando Como que eu fiz passo a passo esse carrinho, tá bom? Tudo material reciclado que qualquer um consegue fazer Sem máquina especial e nem nada Aí pessoal, ó Ah, agora eu estou bonito na fita agora Agora eu não dependo nem de energia elétrica, não dependo nem da Petrobras Nem de ir no posto de gasolina Agora eu ponho para esquentar o carrinho ali e vou fazer meu serviço As coisas que eu preciso, 0800 Pô, eu estava falando Se você encontrar com a polícia Olha que lugar bonito, gente Isso aí, ó É uma barragem que nós temos Agora é época de chuva, né? Então o rio fica bem cheio Mas é de respeitar Olha o lugar bonito Pessoal, pessoal, eu estava falando assim E se você topar com a polícia? Aí eles não vão saber nem prender Porque eles não vão saber se isso é um trem de ferro Se, ó Rapaz, dá para fazer churrasco Pois é, o dinheiro da gasolina que eu ia gastar Eu faço um churrasco É verdade? Isso aí, ó Estou albuçado já Agora eu posso ir lá comprar os meus material Aí, pessoal, nós já fazendo um teste Aí, ó Se a polícia topar com nós Vocês não sabem nem o que é Se isso é um trem de ferro Se isso é uma moto Se é um triciclo Ah, vai deixar nós embora, né? Acho que não vai prender nós Não vai saber como é que prender Ó, treio O rapaz, o negócio funcionou bom, viu? Ele pega uns 40 km, 50 km por hora É facinho Aí, ó Para vocês verem, gente Rapaz, que gambiarra Nossa, já parece um cavalo andando Parece Olha aí Olha só E lá vai nós Vamos embora agora Gente, não, não depende mais Agora é 0800 Agora é free, né? Agora é free mesmo É só madeira e água, olha aí Então, meus amigos Nos próximos vídeos agora Eu quero mostrar para vocês Tudo certinho como que eu fiz Isso aí é tudo material reciclado 99% é material reciclado Eu vou mostrar tudo certinho para vocês Como que eu fiz Essa gambiarra Esse veículo agora Movido a lenha Ou voltou Agora eu voltei no tempo mesmo Eu acho que eu vou ter que tomar remédio agora, pessoal Porque Tô cabeça boa, não Olha aí Ah, meu Deus Veículo movido a lenha Ficou doido demais Falou, meus amigos Então, espero que vocês tenham gostado Esse é mais um vídeo do canal Professor Pardal Brasil Se inscreva Que agora Dos próximos vídeos Eu vou mostrar para vocês Como que eu fiz isso aí Tá bom? Fico muito agradecido E até o próximo vídeo, meus amigos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau